Agora a gente pode finalmente ter a nossa vida, disse Rosângela Mouro. A declaração foi feita em entrevista concedida a repórter Luís Assolto, do Universo do UOL, dois dias depois que o ex-juiz Sérgio Mouro foi contratado pela consultoria norte-americana Alvarez e Marçal. Na empresa, ele exercerá a função de sócio-diretor para a área de disputas e investigações. A Rosângela lançou recentemente um livro, esse daqui, Os Dias Mais Intensos, que ela conta um pouco os bastidores do Sérgio Mouro desde o início da Lava Jato. Causou certa estranheza essa mudança que o ex-juiz Sérgio Mouro fez. O Mouro vai trabalhar para uma empresa que agora lucra com as dificuldades que ele criou quando o juiz para as empresas brasileiras. Causou certa estranheza essa mudança que o ex-juiz Sérgio Mouro fez. Ele primeiro era juiz federal, um dos responsáveis pela Lava Jato, depois ele foi ser ministro da Justiça e agora ele foi para a iniciativa privada na área justamente de compliance. Há um conflito de interesses, claro, porque essa empresa tem entre as suas clientes a Aldebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão, a Sete Brasil. São empresas que foram diretamente prejudicadas por delações que o ex-ministro Sérgio Mouro fechou quando era juiz federal. Ao sair da magistratura federal, então ele não tem mais esse vínculo com o código de ética da magistratura. Agora, esse movimento realmente entre magistratura, depois entre o governo, no cargo de ministro da Justiça, agora entre iniciativa privada, é um pouco indesejado sim. Ele tem um conhecimento muito grande do funcionamento do Estado, das estruturas do Estado, do Estado como juiz, do Estado como investigador e tal. E isso é muito cobiçado por essas empresas de compliance. Obviamente, há um conflito de interesse aí, há um conflito ético. O Mouro diz que tem uma cláusula que o impede de atuar nesses casos, mas ele vai atuar na empresa. E o histórico dele, como mostrou a Lava Jato, denota, traz evidências de que ele tem atuações de bastidor que não condizem com a lei. De outro lado, o Sérgio Mouro tem direito de trabalhar, tem direito de trabalhar, enfim, tem uma atividade remunerada, a gente não pode negar isso para ele. O importante é que ele não leve informações privilegiadas que ele adquiriu quando ele estava na estrutura do Estado para a iniciativa privada. Agora, até que ponto uma informação é privilegiada, é difícil de saber. O fato é que ele tem conhecimento do modus operandi do Estado. O Mouro combinou com o Ministério Público uma estratégia jurídica de atuação na Lava Jato. Isso é uma corrupção do processo judicial, porque o juiz não pode combinar o jogo com uma das partes, como ele fez com o Ministério Público durante a Lava Jato. Portanto, a gente tem que acreditar que o Mouro vai saber se comportar e não dar pareceres informais, nem dar uma consultoria informalmente para esses casos que envolvem as empresas brasileiras. Ele sabe que o capital social das pessoas não dura para sempre, está fazendo seu pé de meia, mas de uma forma que, se tiver sobrado seriedade para o Brasil, o descredencia de qualquer tentativa futura de concorrer à presidência. Quando questionada sobre as próximas eleições presidenciais de 2022, que não se fala sobre isso, que, na verdade, o ano de 2022 não está ainda nos planos do casal. O casal, na verdade, está concentrado em viver o agora.